Bom dia a todos que acompanham Manhã Cidade. O equipamento recém-inaugurado visa estimular o turismo religioso da região. O novo pórtico da cidade de São Joaquim do Monte conta com o monumento de Frei Damião com 3,5 metros de altura, além da representação de romeiros devotos e um terço gigante localizado na base da estrutura. Todas as obras são assinadas pelo artista plástico da cidade, José Caxia. De acordo com o prefeito de São Joaquim do Monte, Duguinha Lins, também é possível avistar o principal ponto turístico da cidade através de uma luneta instalada na entrada do município. A terra da fé, a terra da romaria de Frei Damião está em festa. Inauguramos mais uma obra e dessa vez um cartão postal aqui na cidade. O pórtico da entrada da cidade que fica às margens da PS112. Esse pórtico é voltado aos devotos de Frei Damião. A gente fez uma homenagem aos romeiros, fizemos os monumentos ao Frei Damião, fizemos a réplica da estátua de Frei Damião, a réplica do santuário, uma estátua de 3,5 metros e também uma luneta. A luneta você olha e vê o santuário de Frei Damião bem de perto. Esse atrativo a mais aqui que vai alavancar o turismo da nossa cidade. A gente tem um turismo forte, um turismo religioso aqui de São Joaquim do Monte, muito forte e sem sombra de dúvidas vai alavancar os romeiros, os turistas que passarem aqui para o São Joaquim do Monte, parar, tirar uma foto e contemplar essa belíssima obra aqui na nossa cidade. Nós ouvimos Duguinha Lins, prefeito da cidade de São Joaquim do Monte. Para usar a luneta e avistar o santuário Frei Damião no alto do cruzeiro, é necessário depositar uma moeda. Toda arrecadação será destinada aos trabalhos da Igreja Católica local. O novo cartão postal de São Joaquim do Monte fica localizado às margens da PS 112, no trevo da Coab. Juliana Santos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.